A CPI que investiga as fraudes fiscais na empresa Americanas S.A. votou o relatório final elaborado pelo deputado Carlos Chiodini. Por 18 votos a 8, o parecer foi aprovado e será encaminhado ao Ministério Público, Polícia Federal e à Comissão de Valores Imobiliários, que desde fevereiro deste ano investigam um rombo financeiro na empresa estimado em mais de 20 bilhões de reais. O relatório aprovado não sugere o indiciamento de nenhuma pessoa pela fraude fiscal, mas sugere alterações na legislação para coibir crimes no mercado financeiro. O relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, afirmou que elaborou um relatório prático e prudente, pois as investigações sobre o caso ainda estão em andamento. Nós não temos, eu não tenho, a coragem de acusar pessoas antes de findar a investigação que cada dia saem novos fatos, novos dados, com investigações modernas que hoje conhecemos, com quebras de sigilos financeiros, telemáticos e todos os dados que a polícia detém. Apresenta um relatório com termos práticos, apresenta um relatório com melhorias legislativas. Para o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, o relatório deveria ser mais incisivo e sugerir às autoridades investigativas o indiciamento dos integrantes do Conselho Administrativo da empresa americana S.A. Nesse caso aqui, não é que está incriminando ou já está condenando alguém. É o papel da CPI indicar quem deverá ser condenado. Quem é que a justiça tem que investigar? Porque senão não tem sentido de ser uma CPI para investigar, gente. Ah, mas nós estamos apontando projetos de leis que possam melhor fiscalizar o sistema. Na minha opinião, é muito pouco. O deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, sugeriu à mesa diretora da Câmara a criação de um grupo de trabalho para debater as mudanças na legislação sugeridas no relatório. Para fazer uma alteração profunda nas quatro ou cinco legislações que foram feridas por esse grupo econômico. Para que a gente consiga evitar que os futuros investidores não fiquem apreensivos com o que aconteceu ali. Na CPI que investiga manipulações em partidas de futebol, também estavam previstas a discussão e a votação do relatório final. O relatório foi apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. E também sugere mudanças na legislação para dar mais transparência aos sites de apostas esportivas e também coibir fraudes. No sentido da gente disciplinar o futebol brasileiro, acabar com essa segmentação de apostas, ou seja, em cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão. Isso eu ouvi praticamente de todos os colegas sugestões nesse sentido e a gente procurou acatar. No entanto, um pedido de vistas coletivo adiou o debate. O presidente do colegiado, deputado Júlio Arco Verde, do PP do Piauí, alertou que o prazo de funcionamento da CPI terminou. E se não for prorrogado, a comissão será encerrada sem um relatório final. Diante do pedido de vistas feito pelo deputado José Rocha, deputado Elton Roberto, e pelo prazo dessa CPI, infelizmente não teremos tempo hábil para votar o relatório.